Olá, hoje vou falar sobre um assunto de extrema relevância, que é o risco de fraturas ósseas no paciente com diagnóstico de cirrose. Primeiro, eu gostaria de definir cirrose. Então, cirrose é a consequência de diversas doenças crônicas no fígado, tanto lesão hepática pelo álcool, quanto pela própria gordura hepática não alcoólica, que é para o acúmulo de gordura corporal, das hepatites virais, várias doenças colestáticas, que a gente fala que é para o acúmulo, digamos assim, de sais bilhares no fígado, que inclui colangite bilhar primária, colangite esclerosante primária. Então, qualquer lesão crônica no fígado, ou seja, que fica agindo ao longo dos meses, dos anos nesse fígado, causando inflamação, pode levar a cicatriz hepática, que se chama de fibrose. E a fibrose a gente divide grosseiramente em quatro estágios, sendo o estágio 4 a cirrose. Outro conceito que eu gostaria de dar é o conceito de osteoporose. O que é osteoporose? O osteoporose é quando o osso fica extremamente fraco, poroso e aumenta o risco de fratura. E se sabe que a prevalência de osteoporose na pessoa com cirrose é bem maior que na população em geral. Se estima uma média de prevalência de 30% nos pacientes com cirrose, sendo que até 20% desses pacientes vão ter fratura óssea em algum momento no curso da sua doença. É essencial que se faça o diagnóstico precoce da doença óssea na pessoa com cirrose. Tanto osteopenia, que é o osso mais fraco, quanto osteoporose, que é aquele osso poroso com maior risco de fraturas, para poder se evitar complicações. Lembrando que a pessoa com cirrose, com fratura óssea, o risco de desenvolver complicações relacionadas a essa fratura, inclusive necrose do osso, infecção do osso, que a osteomelite é muito alta. E num contexto do fígado fragilizado, pode ocorrer uma piora significativa da função hepática nesse contexto. Mas por que acontece isso no paciente com cirrose? Então, são vários aspectos que se pode ressaltar. Então, primeiro, os fatores de risco para a cirrose se confundem um pouco com os fatores de risco para a osteoporose. Por exemplo, pacientes que tenham cirrose por causa de ingestas de bebida alcoólica, também o álcool tem um efeito tóxico no osso. Segundo, pessoas que têm cirrose, principalmente aqueles que têm cirrose por álcool, muitas vezes fumam. E o tabagismo é também fator de risco para se ter osteoporose. Pacientes com cirrose, muitas vezes são desnutridos, tanto por falta de ingesta, como própria ação da doença. E a desnutrição favorece também a osteoporose. Inclusive, existe uma correlação de quanto menos massa muscular, menor é a densidade do osso. Ou seja, mais fraco fica esse osso. Então, na cirrose, a gente diz que tem a sarcopenia, que nada mais é que uma redução do volume de massa muscular. E isso está associado ao maior risco de osteoporose. E o risco de osteoporose também pode variar de acordo com a causa da cirrose. Já comentei sobre o álcool, mas também, por exemplo, nos pacientes que têm hepatites virais, tanto hepatite viral crônica B quanto crônica C. O que acontece? O nosso organismo, com o vírus de hepatite, fica com uma inflamação crônica. Esses mecanismos inflamatórios ativados produzem o que a gente chama de citocinas inflamatórias. E essas citocinas favorecem a reabsorção óssea. Então, o que acontece na osteoporose? Ocorre um desequilíbrio entre a reabsorção óssea e a produção de novo osso. E essa atividade inflamatória aumentada na pessoa com cirrose, especialmente no contexto de hepatite viral crônica, favorece a reabsorção óssea com diminuição da formação de osso de novo. Favorecendo, então, a osteoporose. Existem também as doenças chamadas colestáticas, incluindo a colangite viral primária e a colangite esclerosante primária. E a gente sabe que nos pacientes com doenças colestáticas, devido à questão do metabolismo, diminuição da absorção da vitamina D, ocorre maior risco de fraturas e de osteoporose. Outra questão que tem se ressaltado muito nos últimos anos e que foi tema do meu último podcast é sobre o microbioma intestinal. Não foi nesse contexto que eu falei, mas o nosso microbioma, então, aquele volume de bactérias que a gente tem dentro do nosso intestino, pode influenciar todas as funções do nosso organismo. Então, o que se sabe que conforme a alteração desse microbioma, dessa microbiota intestinal no paciente com cirrose, pode ocorrer um maior risco de osteoporose. Se sabe que conforme a disbiose, e essa disbiose é uma alteração nessa microflora intestinal, ocorre, a nossa parede do intestino fica mais porosa, mais permeável. E o fluxo sanguíneo que passa pelo intestino vai direto para o sistema porta que vai estar lá no fígado, que é o fluxo sanguíneo para o fígado, ou seja, o sangue que passa no intestino vai direto para o fígado. Então, havendo uma maior permeabilidade intestinal, mais toxinas chegam no fígado, fazendo com que o fígado fique mais doente. E isso favorece também a osteoporose e a desnutrição crônica. Bom, mas o que fazer nesses pacientes? Então, é extremamente importante que o paciente com cirrose tome medidas para prevenir a osteoporose. Se já tem osteoporose, essas medidas servem para não deixar piorar a doença. Ou seja, evitar o cigarro, o álcool, nem falar, porque na verdade todos os pacientes que têm diagnóstico de doença hepática crônica, de cirrose, têm que ficar abstemios. Atividade física. A gente sabe que a atividade física na pessoa com cirrose é importante. Claro que dentro das suas limitações, dependendo do estágio da doença, é sempre com orientação. Cuidar da nutrição. A pessoa com cirrose tem que ter um acompanhamento nutricional adequado, com uma ingesta calórica, proteica e de diversos nutrientes da dieta equilibrados, para evitar a desnutrição, evitar a sarcopenia e até reverter a desnutrição e sarcopenia, que é essa diminuição da massa muscular. Além dessas medidas preventivas ou até medidas comportamentais para tratamento, é importante que os pacientes com cirrose tenham avaliação densitométrica do osso. O que é isso? Que faça uma densitometria óssea e vê quanto que está essa densidade óssea. Se há necessidade de tratamento específico com medicamentos ou não. E esses medicamentos incluem suplementos de cálcio, de vitamina D e até medicamentos que impedem a reabsorção óssea, onde o mais conhecido é o alendronato. Além disso, é importante evitar medicamentos que piorem a osteoporose ou diminuam a densidade do osso, como o uso de corticosteroides. E nesse contexto dos corticosteroides, fica mais importante no paciente que tem a patopatia crônica, que tem cirrose e vai para transplante hepático. A gente sabe que no período pós-transplante, a densidade do osso diminui mais ainda. E um dos motivos é o uso necessário de corticoide para diminuir o risco de rejeição desse óssea. Um paciente que está em avaliação para transplante hepático, obrigatoriamente deve ter a sua densidade óssea avaliada. Então o recado que eu queria dar hoje é esse. Espero que as pessoas que tenham familiares com doença hepática crônica, com cirrose ou até as pessoas com esse diagnóstico, cuidem também da sua saúde óssea. Tchau! 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 Obrigado.